Música Salve galera, ToclasPanet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas novidades, algumas informações aqui né Sobre essa atualização aí da nossa base e tudo mais aí de como que ela tá funcionando, certo? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, seja muito bem-vindo aí mano Já se inscreva, não precisa não perder nenhuma novidade né Nada aí, já deixa o seu likezão já logo de início para fortalecer tá Vou aproveitar que eu tô aqui na base galera, eu vou mostrar aqui para você aqui tá O traje, o grande sala, a Sala Tiel mandou um print aí tá galera Desse traje aqui que ele tá disponível, deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês ó Aqui no At 2, não tem? Deixa eu colocar aqui, ficou? At 2, beleza? Tá vendo esse traje aqui? Ele não tá liberado ainda para a gente né Ele aparece aqui, ele comprou tá? Ele comprou o Seja Premium, ele comprou o traje ali Porém não tá disponível, ele mostrou aqui para mim aqui que não tá disponível para a gente poder tá pegando ele ainda né Tem que liberar aqui, tem que terminar aquele... essas tarefas aqui para poder conseguir ele né E ele mandou um print aqui do guarda-roupa galera, quando a gente clica aqui esse traje Ele tem uma... um efeito especial, tá vendo ó Obtenha concluído o At 2, tá? Tem que concluir né Tem uma característica exclusiva, mestre e construtor Não sei se você tinha analisado sobre isso tá galera, comentem, deixa nos comentários aí beleza E olha aqui, você obtém mais recursos por derrubar construções nos locais iniciais, tá galera? Então tem isso daqui, a gente vai ver como é que vai funcionar isso aqui e tudo mais Quando liberar né mano, eu tô achando que eu vou comprar esse traje, eu vou comprar isso daqui tá galera? É para mostrar para vocês aí como que funciona né, esse procedimento aí tá galera? Eu vou sair aqui da base aqui, não recebi invasão de vingança Deixa eu até ver como é que tá minhas missões aqui cara Agora eu vou mostrar um trailer aqui para vocês, que eu vou mostrar onde que encontra cada um dos itens Nossa mano, tem que fazer isso aqui, tem que ser uma caixa de ajuda velho Deixa eu sair aqui do mapa para não morrer de fome e sede aqui né galera? E vou mostrar aqui o trailer agora para vocês Aqui é filho, ele publicou, foi ontem né? Ele publicou o trailer ontem Dá para eu ter feito um vídeo aí, mas ultimamente tem passado por poucas e boas aqui né galera? Vamos ver aqui, é foi ontem ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Vamos fazer o react do trailer aqui, certo? E nesse trailer a gente consegue ter bastante informações importantes aqui De onde que a gente vai achar cada um dos itens, ó Vamos assistir aqui O canal oficial da Kephir Games, tá? Esse daí foi os mapas que já liberaram, a gente fez em live né galera? A gente já fez esses mapas aqui, ó, aqui Aqui ó, deixa eu pausar Aqui é no escoto, deixa eu tirar essa, esse somzinho aqui do last day Aí beleza, certo? Aqui galera, ó, então a gente vai encontrar aquele avianto né? Acho que é assim o nome É naquela, nessas caixas, aqui é o escoto, tá? Tá vendo aquele, aquele percurso do escoto aqui? Então provavelmente é bem legal, achei bem legal, tá? Colocarem novos itens aqui nesses mapas Porém é aquela, eu vou mostrar aqui para você já ficar sabendo Onde que vai encontrar esses itens Porém eles ainda não estão disponíveis, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Agora vamos continuar aqui assistindo Estou preparado para já dar um pause, né? Aqui ó, a antena, a gente vai conseguir na fábrica, né galera? Essa aí a gente já sabe, beleza? Aparentemente é só aquele baúzinho lá da fábrica lá, ó Olha como é que fica Olha como é que vai ficar, galera Dá para ter uma ideia de como que vai, olha lá Muito bom, muito bom, muito bom A única coisa que não mostrou ali A galera já comentou em live, né? O próprio Sala também comentou Que é aquela outra peça, né mano? Esqueci o nome, mano Aquela outra pecinha lá Que provavelmente vai ser no posto de gasolina Que a gente vai conseguir, tá? Deixa eu até aumentar aqui o som de luva aqui, ó Deixa eu entrar na base aqui rapidamente Beleza, e no caso seria essa daqui É a vela, né? É a vela de ignição Tinha esquecido o nome dessa daqui Então provavelmente a gente vai conseguir Lá no posto de gasolina Eu vou trazer os itens para cá, tá? Para a gente ver como é que fica Então, se for, quando vier aqui Não vai ser tão difícil não A garagem de montar Pelo menos para quem já é mais avançado aí no jogo, tá? Esses recursos todos eu tenho Vou até trazer Eu vou até trazer esses recursos para cá, né? Para a gente ver como é que fica este local aqui Então é isso, tá galera? Um vídeo bem rapidinho aí para vocês Informando como é que funciona E tudo mais Acho que eu vou gravar um Olha aqui, olha aqui, ó Seria ótimo instalar uma antena no telhado, né? A gente tem que trazer aqui as antenas Não dá para... Ó, preencher já logo todas as antenas aqui Beleza? Bora, deixa eu trazer Esse restante do material aqui, galera Para ver se... Como é que vai ficar esse local aqui Pera aí Prontinho, tá galera? Já trouxe aqui o material Não, não é daqui não Não, não é lá na frente Ali é o alojamento, tá? Vou mostrar algumas coisas aqui Vamos ver se... Ó Só ficou faltando martelo Ah, agora sim, tá galera? Ó, ó como é que fica o local aqui, ó Ficou bem bonito, né? Certo? Vamos ver se os outros materiais Vou trazer os outros materiais também, ó Deixa eu tirar um... Já tirei o print, tá? Então fica bem legal, mano Já vou trazer tudo para cá Para ficar bacana, né? O que vocês acharam? Ficou bem... Vocês já construíram tudo isso aqui, galera? Ah, fica bem bacana aqui o local, ó Certo? Beleza? Vamos trazer essas coisas para cá, ó Muito bom mesmo, certo? Vou... Eu vou recolher todos os recursos, galera Eu vou gravar até um vídeo aqui Eu vou lendo tudo de uma vez, né? Beleza? Então eu espero que você tenha curtido aí Cara, se você estiver até aqui Considere deixar o seu likezão Para fortalecer Que isso é importante demais, tá? A gente coloca aqui E ele vai arrumando, né? Vai consertando ali Muito legal Gostei mesmo Tamo junto, galera Eu vou... Eu já gravei aqui todos os recursos Que é necessário, né? Trazer um vídeo bacana aí para vocês, hein? Beleza? Tamo junto Grande abraço Na descrição também, ó Tem um link dos grupos do WhatsApp Para você entrar Interagir com a galera aí E se divertir bastante, beleza? Sucesso Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho